Vô, 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 v Atenção crianças, não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Saia do salão, saia, saia, saia do salão Saia do salão, DJ Dudu e Taí Ele ia acabar com o baile, ele ia acabar com o baile Ele ia acabar com o baile, se tocar do saci Ele ia acabar com o baile, se tocar do saci Ele ia acabar com o baile, se tocar do saci Saia do salão, DJ Dudu e Taí Ele ia acabar com o baile, se tocar do saci Saia do salão, DJ Dudu e Taí Ele ia acabar com o baile, se tocar do saci Ele ia acabar com o baile, se tocar do saci Ele é acabado, vai se tocar do sacio Ele é acabado, vai se tocar do sacio Ele é acabado, vai se tocar do sacio